É na Avenida Presidente Vargas, bem no centro de Parnaíba, que fica o novo Centro Cultural. Durante décadas, aqui funcionou a União Caixeral, formada por comerciários que sentiram a necessidade de ter uma entidade que os protegesse e permitisse uma formação específica sobre os diversos setores de emprego e comércio. Gilberto é historiador, mestre em educação. Em sua dissertação de mestrado, a antiga União Caixeral foi objeto de estudo. O pai do pesquisador já foi, inclusive, um dos diretores da antiga instituição. A União Caixeral, na verdade, é uma escola que desempenhou por muitos anos o desenvolvimento do ensino, principalmente na formação do contador, que antigamente se chamava guarda-livros, no início do século XX. E tem um marco muito grande dentro da educação do estado do Piauí. Inclusive, hoje, ela é objeto de pesquisa por vários historiadores, mestres na área e doutores também da área de educação. O meu pai, ele foi diretor, começou aqui como Bedel, passou todo um processo de história, foi professor, até ser diretor por mais de 50 anos. A antiga União Caixeral passou a ser chamada de Centro Cultural João Paulo dos Reis Veloso, uma homenagem a um parnaibano de 83 anos que já ocupou cargos de expressão nacional. Entre os anos de 1969 e 1979, por exemplo, ele foi ministro do Planejamento e já foi também coordenador da elaboração do Programa Estratégico de Desenvolvimento, criador do SEBRAE e também do IPEA. Na ocasião, Paulo dos Reis Veloso demonstrou muita satisfação com a honraria. Foi aqui que eu fiz o meu curso técnico de comércio e fui professor na União Caixeral, de modo que toda a minha geração se beneficiou da existência da União Caixeral. O parnaibano passa a construir um futuro melhor por meio desse verdadeiro incentivo à cultura, já que aqui existe agora um prédio novinho, sofisticado, com mais de 20 espaços diferentes. O estabelecimento tem salão nobre, biblioteca, cybercafé, sala de cinema, salas de concertos, galeria de artes. Um centro cultural administrado pelo SESC. Isso é muito importante a gente resgatar esta homenagem a esses grandes heróis do comércio da Parnaíba e do Piauí. Isso aqui vai um cultural montado pelo SESC. Começa com o teatro, aqui no início da avenida, passa pela União Caixeral, tudo funcionando até as 20 dólares, vai para o restaurante do SESC, lá mais na frente, daqui a 200 metros, e vai desembocar no Porto da Barca, que nós vamos pedir hoje ao governador que mande revitalizar esse Porto da Barca. Diferentes personalidades foram homenageadas durante a inauguração, por prestarem relevantes serviços nas áreas de atuação do SESC, proporcionando a melhoria da qualidade de vida dos piauienses. O governador Wellington Dias falou sobre a importância desse novo centro cultural. O sistema Fé Comércio nos brinda, primeiro com a recuperação de um patrimônio da história da Parnaíba. O ministro Reis Veloso vem me contando, morava aqui nessa rua, estudava aqui nessa escola, assistia o filme, enfim, então há, e com um equipamento que se soma a algo de grande potencial, cultura com turismo. As condições da gente ter, como eu sempre digo, inspirado em alguém que nos alegra muito pela homenagem feita, que é o ministro Reis Veloso. O ministro Reis Veloso